Você já precisou clonar um site inteiro, seja para estudar o código, fazer um backup ou até mesmo criar uma versão própria baseado em um modelo da web? Pois bem, eu acho que tenho a solução perfeita para isso. Mas como fazer? Vem que eu vou te explicar. Olá! No vídeo de hoje, quero mostrar rapidamente como fazer. Com apenas um clique, o download de todas as páginas, arquivos, imagens e estilos de qualquer website. Para este trabalho, uma extensão do Google Chrome será necessária. Antes de iniciar, é importante mencionar que as informações aqui apresentadas não devem ser usadas para fins mal intencionados ou para violar direitos autorais. Abra então o Google Chrome e no menu de extensões, procure por Acessar a Chrome Web Store. Marque a aba de Extensões e procure por Save All Resources. Instale então a extensão e deixe ela visível no menu do Google Chrome. Agora fazemos um teste. Escolhi um site aleatoriamente para esta experiência. Em qualquer local da página, clique com o botão direito do mouse e escolha Inspecionar. Abrirá então a janela com os códigos da página. No menu principal da janela Inspecionar, clique na extensão do menu representado por duas setinhas e clique na opção Resources Saver. Abrirá então uma janela com algumas opções para habilitar. Deixe todas habilitadas. Em seguida, clique em Save All Resources e aguarde o download. Dependendo do tamanho do site, pode demorar um pouco. Após finalizar, são mostrados os arquivos que foram baixados com sucesso. Em nosso exemplo, apenas um arquivo com a extensão .gif não pôde ser baixado, mas nada relevante. Uma vez finalizado, perceba na pasta Downloads que é mostrado um arquivo compactado. Fazemos o procedimento de descompactação. E aí está. Todas as pastas que compõem a estrutura do website. Agora vou na pasta principal que foi extraída e faço a busca pelo arquivo index.html. Duplo clique no arquivo para visualizarmos o site. Se está tudo ok. Site aberto localmente, tudo beleza. Agora vamos voltar no arquivo index e abrir com o Visual Studio, usando o botão direito do mouse. Vou fazer uma alteração no título do site. Para isso, faço uma busca na linha correspondente. Salvo, e agora vou abrir para ver se o título foi alterado com sucesso. E aí está. O modelo que baixamos, já com a alteração. Note que eu posso navegar entre os menus que o site permanece com sua estrutura original. Façam os testes e comentem se deu tudo certo. Por hoje é isso. Se gostou, peço por favor que deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para outras novidades em tecnologia. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.